Hoje é um dia histórico para a agricultura, para o produtor rural, para as entidades do agro, mas também é um dia histórico para a sustentabilidade, para o meio ambiente. O bom senso, a convergência, o equilíbrio, o diálogo de todo esse tempo fez com que pudessemos estar aqui hoje, lançando o manual do PRA, do PRA, e também a resolução conjunta da agricultura e do meio ambiente, para orientar a implementação da conclusão do CAR e do início da implantação do PRA em todas as propriedades do Estado de São Paulo. regularizando, valorizando, fortalecendo, abrindo o mercado e fortalecendo ainda mais a produção de São Paulo e do Brasil. Parabéns ao agro, parabéns ao produtor, parabéns à agricultura sustentável de São Paulo, exemplo para o Brasil. Depois de inúmeras reuniões, depois de um diálogo permanente promovido pelo governo, com as entidades do agronegócio, com as entidades do meio ambiente, se chegou a um entendimento, para que a gente pudesse hoje lançar definitivamente os manuais do programa de regularização fundiária, que vão abrir caminho para a segurança jurídica no campo. Nós sabemos que na vida pública você tem demandas que você encaminha e resolve, e outras que surgem. Nós estamos abertos a continuar trabalhando ao lado do meio ambiente, ao lado do agro, para poder ter o desenvolvimento sustentável em São Paulo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um exemplo para o Brasil. O estado mais desenvolvido do Brasil é também o estado que mais preserva o meio ambiente. E é dessa forma que São Paulo quer dar esse exemplo para todo o país.